Pois é, amigos de BNB Notícias, hoje eu vim especialmente em Salvador para conversar com a nossa querida Kátia Bacelar, ela que é presidente do PL Mulher, e eu estou sabendo, Kátia, que você está sendo sondada por vários partidos para participar da majoritária aqui em Salvador, inclusive pelo PT com a major Denise. Então conte para mim essa novidade e esse orgulho de receber esses convites todos. Oi, Jane, tudo bom? Prazer em mim estar falando aí para todos aí do BNB Notícias, prazer sempre estar junto com vocês. E, lógico, eu sempre fico orgulhosa do meu nome estar sendo citado, mais uma vez, para compor a vice do PT, como fui sondada também para compor uma chapa com o pastor Sargento Isidório, meu amigo Sargento Isidório. Mas, antes de tudo, eu estou à disposição do partido, partido do PL, do 22, e pronta para o que for melhor para nós, estar guiando a gente aí, o nosso presidente, os deputados, o deputado João Bacelar, e o que for melhor para o nosso partido, nós estamos à disposição. Mas sempre ouvindo a nacional, antes de tudo, ouvindo a estadual e os deputados, os nossos deputados. Mas fico muito orgulhosa desses convites, né? Não é lógico, meu nome ser citado é sempre um orgulho, como ser lembrado. É muito bom isso pra gente, ventilo o nome, é muito gratificante. E agradeço a você aqui por ter vindo, só saber me entrevistar hoje, muito obrigada. E estou sempre às suas ordens, à sua disposição e dos seus queridos aí do Berimbau Notícias. Tá bom? Então, Cátia, vamos passar aqui um compromisso para quando sair essa decisão, também fazer de primeiro aqui no Berimbau Notícias, para a gente também estar publicando e mostrando a todo mundo também o orgulho de ter você como pré-candidata na majoritária em Salvador. Tá bom, gente. Estou à sua disposição. Quando você quiser conversar, estão sempre às ordens. Um grande abraço aí para todos. Estamos juntos. Obrigado, Cátia. Você vem pra mim. Todo mundo já sabe, você é pra falar a verdade. Chama que eu vou. Chama a Jana Fax.